O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. 3 coisas que devem ser feitas por um juiz. Ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos na realidade o que parecemos ser. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. É costume de um tolo quando erra queixar-se do outro. É costume do sábio queixar-se de si mesmo. A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em se ser aquilo que se deseja parecer. Às vezes, você tem que levantar paredes, não para afastar pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. O segredo da felicidade não se encontra na busca por mais, mas sim no desenvolvimento da capacidade para desfrutar de menos. Os homens considerados os mais sábios impressionavam-me muito pouco, enquanto aqueles que diziam nada saber me pareciam muito mais próximos da sabedoria. Na maioria das vezes, suportamos muito mais do que é necessário e, para tanto, precisamos endurecer nossos olhos e corações, pois só assim estaremos habilitados a suportar fardos. Se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a gente e deixe um comentário falando se gostou do vídeo. Obrigado! 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 Obrigado!